O punã é uma árvore de grande valor, como tinha esse porto de lenha chamado punã, essa madeira aqui, e aí passou para a comunidade esse nome de punã, como até hoje tem esse nome de punã. É uma lenda ter esse título de punã como a nossa comunidade. Eu nunca vi essas crianças tão assim envolvidas como nesse projeto aqui que eles estão envolvidos. Eles sabem a importância da conservação através do brincar, como eles costumam brincar no engarapé, da importância de cuidar do que é nosso aqui na comunidade. Então eles começam a aprender isso de uma forma brincando, que esse é o costume dele, não é uma simples brincadeira, mas uma brincadeira com o objetivo, como está acontecendo aqui nesse momento. Foi muito legal ontem de bamboder, pintar hoje, porque eu pintei curupira, pintei leão, pintei peguiço, pintei tudo. Mas hoje foi um bom dia para mim. Tchau! Então o objetivo geral do projeto é essa promoção de atividades e de espaços que promovam a loticidade, a educação ambiental, o desenvolvimento de crianças amazônicas dentro das próprias comunidades, com essa ideia de é importante a criança brincar, é importante para o desenvolvimento integral da criança, desenvolvimento físico, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento emocional, motor, cognitivo. Trazer esse espaço para o maior número de crianças possível, esse é o nosso sonho. O objetivo principal de ser itinerante é que a gente possa atingir um número maior de comunidades, entendendo as dificuldades não só logísticas, mas também financeiras, a gente poder estruturar espaços em um número imenso de comunidades que tem na Amazônia. Então a gente pensou em estruturas que pudessem ser móveis, que a gente pudesse levar, que elas fossem itinerantes para diversas comunidades amazônicas. Então proporcionar esses espaços para o maior número de comunidades possível foi o nosso objetivo principal de tornar esse espaço itinerante. O que a gente espera do impacto é que de fato a gente consiga despertar nas crianças um conhecimento melhor, essa assimilação melhor da vida comunitária, do afeto com os pais, do relacionamento com outras crianças. E a gente sabe que o brincar é muito importante. Que essas crianças que vão estar brincando, que se tornem lideranças potentes, que de fato possam representar e fortalecer o seu território no futuro. Legenda Adriana Zanotto